Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Vinde, Espírito de Deus, com o Filho e com o Pai. Inundai a nossa mente, nossa vida a iluminar. Boca, olhos, mãos sentidos, tudo possa irradiar. O amor que em nós pusestes para os outros inflamar. Adeus, Pai, e ao Seu Filho. Por vós dai-nos conhecer, que de ambos procedeis. Dai-nos sempre firmes crer. Além do Senhor, alegra o coração, ilumina os olhos. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Amém. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria o coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Amém. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos, e justos igualmente. Mais desejáveis do que o ouro são eles. Do que o ouro refinado, suas palavras são mais doces que o mel. Que o mel que sai dos favos. E vosso servo, instruído por elas, se empenha em guardá-las. Mas quem pode perceber suas faltas, perdoai as que não vejo. E preservai o vosso servo do orgulho, não domine sobre mim. E assim puro eu serei preservado, dos delitos mais perversos. Que vos agrade o cantar dos meus lábios, e a voz da minha alma. Que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Demos glória a Deus, Pai, onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Além do Senhor, alegra o coração, ilumina os olhos. O Senhor se erguerá para ajudar os povos com justiça. Senhor, meu Deus, em Vós procuro o meu refúgio. Vim de salvar-me do inimigo e libertai-me. Não aconteça que agarre em minha vida, como um leão que despedaça a sua presa. Sem que ninguém venha a salvar-me e libertar-me. Senhor Deus, se algum mal eu pratiquei, se manchei as minhas mãos na iniquidade. Se acaso fiz o mal a meu amigo, eu que poupei, que me oprimia sem razão. Que o inimigo me persiga e me alcance. Que esmague minha vida contra o dor e arraste minha honra pelo chão. Se acaso fiz o mal a minha vida, como um leão que despedaça a sua presa. Que vos circunde a assembleia das nações. Tomai vosso lugar acima dela. O Senhor é o juiz dos povos todos. Julgai-me, Senhor Deus, como eu mereço. E segundo a inocência que há em mim. Ponte um fim à iniquidade dos perversos. E confirmai o vosso justo, ó Deus, justiça. Vós que sondais os nossos rins e corações. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor se erguerá para julgar os povos com justiça e redidão. Deus é juiz. Ele julga com justiça e salva os que têm reto coração. O Deus vivo é um escudo protetor e salva aqueles que têm reto coração. Deus é juiz e ele julga com justiça. Mas é um Deus que ameaça cada dia. Se para ele o coração não converterem, preparará sua espada e o seu arco. E contra eles voltará suas armas. Setas mortais ele prepara e os alveja. E dispara suas flechas como raios. Eis que o ímpio concebeu a iniquidade. Engravidou e deu à luz a falsidade. Um buraco ele cavou e aprofundou. Mas ele mesmo nessa cova foi cair. O mal que fez lhe cairá sobre a cabeça. Recairá sobre seu crânio a violência. Mas eu darei graças a Deus que fez justiça. E cantarei salmodeando ao Deus Altíssimo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus é juiz. Ele julga com justiça. E salva os que têm reto o coração. Não fiqueis devendo nada a ninguém a não ser o amor morto. Pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Não me afasteis, vós que sois o meu auxílio. Meu Deus e Salvador, não me deixes. Ó Deus, Pai de bondade, testes o trabalho aos seres humanos, para que, unindo seus esforços, progridam cada vez mais. Concedei que em nossas atividades vos amemos a vós como filhos e filhas, e a todos como irmãos e irmãs. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.